Os portugueses escolheram um novo rumo político nas eleições deste domingo. Para uma breve análise dos efeitos que podem ter os resultados eleitorais, temos a partir de Lisboa, Nuno Saraiva, subdiretor do Diário de Notícias. Nuno, obrigada por estar connosco. Portugal disse um claro não ao governo socialista de José Sócrates. Que mensagem pensa que este resultado transmite aos parceiros europeus e sobretudo aos que têm mostrado reticências em ajudar economicamente o nosso país. Bom, desde logo a mensagem que este resultado transmite é de que a partir de agora existem condições políticas, objetivas e de estabilidade para que Portugal possa cumprir os compromissos a que está obrigado. Houve também uma mensagem interna que os portugueses quiseram dar de que foi o enorme sentimento de rejeição relativamente ao primeiro-ministro cessante, José Sócrates. Como sabemos, o morano de entendimento com a troika, composta pelo Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, foi assinado por três partidos. O atual Partido do Governo, o Partido Socialista, mas também os dois que agora ascenderão ao poder. E nesse sentido, com a saída de cena de José Sócrates, criam-se condições de diálogo entre o PSD, o CDS e também o Partido Socialista, que até aqui não existiam, para que os três partidos possam naturalmente suportar politicamente no plano interno aquilo que são os compromissos externos a que Portugal está sujeito. Mas acha que esta mudança política pode transmitir mais confiança externa ou o facto de ser preciso uma coligação para governar pode fragilizar ainda mais a confiança nas capacidades do país para vencer os desafios económicos? Os primeiros sinais dizem exatamente o contrário daquilo que me está a perguntar. Isto é, os mercados esta manhã reagiram de forma bastante favorável aos resultados das eleições de ontem à noite, do qual saiu esta maioria clara de centro-direita. Os juros da dívida soberana portuguesa nas diversas maturidades baixaram e, portanto, essa primeira reação é bastante positiva. Por outro lado, quanto aos parceiros europeus, ficam agora com esse dado objetivo, esse dado concreto, de que, politicamente, existem todas as condições de estabilidade para que Portugal, como já disse, cumpra e honra os seus compromissos no prazo de quatro anos, no prazo desta legislatura. E, a nível interno, os dois líderes dos partidos que vão fazer a coligação do governo fizeram promessas aos seus eleitores? Este executivo vai ter margem de manobra política verdadeiramente ou está completamente condicionado pelo compromisso que já foi assumido pelo país com os criadores internacionais? Eu julgo que está completamente condicionado por aquilo que é o memorando assinado com a Troika, FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu. E, nesse sentido, aquilo que foi sendo dito ao longo da campanha eleitoral é isso mesmo. São discursos de campanha eleitoral. Aquilo que é dito em campanha eleitoral, uma vez chegado ao poder, Pedro Passos Coelho, o líder do PSD e também o líder do CDS, sabem que vão estar completamente vinculados ao memorando que assinaram, juntamente com o Partido Socialista. O memorando é o verdadeiro programa de governo. Pedro Passos Coelho prometeu-nos um governo reduzido, em sintonia com a autostridade imposta ao país. Em coligação, isto não vai ser fácil. Que tipo de governo é que se espera? Pedro Passos Coelho tem condições para compor um executivo que tenha um número mais reduzido de ministros e, eventualmente, mais reduzido ao nível dos restaços de Estado. Porém, será difícil, naturalmente, como disseste, será difícil, no quadro de uma negociação bipartidária para a constituição de um governo, será difícil reduzir drasticamente o número de ministros. Nuno Saraiva, muito obrigada. Nada.